Só eu e você, como eu amo te ter vendo o sol nascer Chegou em Itaíba, pra você que gosta de andar bem na moda, se vestir bacana, se vestir elegante Olha, eu tô falando da loja Flávia Modas e Perfumaria Localizada na avenida Dom Adelino Dantas, número 2 Onde você vai encontrar roupas femininas, masculinas, infantis, bijuterias, produtos da linha Avon, Boticário e Natura E você pode pagar com seu cartão de crédito ou débito Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Flávia Modas e Perfumarias E confira sempre as novidades em primeiro lugar Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 879-811-0238 Flávia Modas e Perfumarias, na avenida Dom Adelino Dantas, número 2 Organização Flávia e Família Estão Fácil Senate, número 4 Com licença flávia eайta Prom Jarvia Pai na avenida Dom Adelino Dantas, número ´eação Viagem candidata, número 2 Sem licença, na avenida Dom Adelino Dantas, número 9 Com licença, Heb virtual AUDRIA Pra Pai na avenida Dom Adelino Dantas, número 7